Entre junho e julho de 2007, uma série de crimes aconteceu na cidade de Nepropovolsk, na Ucrânia. Pessoas eram brutalmente atacadas no meio da rua, de maneira aparentemente aleatória. O número de vítimas fez apenas aumentar com o passar dos dias, colocando pressão nas autoridades, à medida que despejava medo na população. Um desses ataques chegou à internet em forma de vídeo, pelo título Three Guys, One Hammer, que em tradução livre seria algo como três caras e um martelo. Gravando aquelas cenas terríveis, os criminosos ficariam conhecidos como os maníacos de Nepropovolsk. Seus nomes eram Viktor Sayenko e Igor Sprunjuk. Aquela cidade, que mudou de nome e atualmente chama-se Nipro, foi assombrada pelos criminosos, que fizeram mais de 20 vítimas. E segundo relatos, o objetivo seria passar de 40. Viktor Sayenko nasceu no dia 1º de março de 1988 em Nepropovolsk, na Ucrânia. Não há muitas informações sobre os pais de Viktor, mas sabemos que seu pai era advogado. A família tinha dinheiro suficiente para viver uma vida tranquila e não há registros de agressões domésticas ou eventos traumáticos na infância de Viktor, sugerindo que ele tenha nascido e crescido em um ambiente saudável. Um dos seus primeiros amigos na escola foi um garoto de nome Igor Sprunjuk. Nascido em 20 de abril de 1988, seu pai trabalhou como piloto de teste, chegando a transportar mais de uma vez Leonid Kutma, o segundo presidente da Ucrânia, permanecendo nessa posição de julho de 94 a janeiro de 2005. Por essa proximidade com políticos bem-sucedidos, os pais de Igor conquistaram certa influência, um ponto que será importante no decorrer da história. Viktor e Igor rapidamente tornaram-se melhores amigos, passando grande parte do tempo juntos, tanto na escola como fora dela. No colégio, a dupla também conheceu outro garoto, chamado Alexander Hanza. Nascido em 11 de fevereiro de 88, ele também vinha de uma família aparentemente saudável e com alguma segurança financeira. O trio era frequentemente visto andando juntos na escola. Ainda que Alexander passasse muito tempo junto de Viktor e Igor, era entre esses dois que a amizade realmente se destacava. Os garotos faziam praticamente tudo juntos. Aos 14 anos de idade, eles começaram a se preocupar com um grupo de alunos que praticava bullying naquele colégio. Esse grupo ativamente descobria medos específicos de outros alunos, usando isso em seus ataques. Para que não fossem os próximos, Viktor e Igor decidiram trabalhar em seus próprios medos. Ambos tinham medo de altura e, para resolver aquele problema, decidiram ir até o 14º andar do prédio de onde um deles morava. Os garotos, então, permaneceram por horas na varanda do apartamento, se pendurando na grade e olhando para baixo. Após algum tempo dessa atividade nada segura, a dupla conseguiu vencer o medo de altura. Viktor e Igor, então, decidiram ajudar Alexander, que tinha muito medo de sangue. Seu pavor era tamanho que Alexander se recusava a dar banho no próprio gato de estimação, com medo de que fosse arranhado. E a julgar pela forma inconsequente que a dupla havia escolhido para lidar com o medo de altura, já podemos ter uma ideia do que aconteceria em seguida. Escolhendo um método terrível e perturbado, Viktor e Igor saíram com Alexander à procura de animais. Cachorros de rua e gatos foram os alvos do trio. Realizando verdadeiras barbaridades com esses animais, os jovens tiveram seu primeiro contato com a morte. E, ao que tudo indica, eles parecem ter gostado disso. Enchendo a boca de cães e gatos de cola, para que não fizessem barulho, os animais eram pendurados em árvores, antes de serem desmembrados e assassinados. O pretexto era de estarem ajudando Alexander com seu medo de sangue. Mas, na realidade, eles satisfaziam suas fantasias macabras, enquanto davam o primeiro passo no caminho para se tornarem assassinos em série. Criminosos dessa natureza optam por atacar pequenos animais em sua infância e adolescência, pois ainda não são capazes de atacar outro ser humano. Não porque se importam, mas porque não dispõem de recursos e forças para tal. Além de torturar e assassinar aqueles animais, os jovens também começaram a desenhar suásticas com o sangue enquanto posavam para fotos com bigodes falsos e fazendo saudações nazistas. Agora, toda aquela história de que estavam lutando contra seus medos para escapar do bullying soava muito mais como uma desculpa para fazer o mal do que qualquer outra coisa. Todos os três eram pessoas desprezíveis e provaram isso a cada novo ato. Aquele comportamento agressivo evoluiu e agora eram eles quem caçavam alunos mais fracos para atormentá-los. Uma das professoras ainda reclamou com a direção da escola sobre atos de vandalismo por parte dos jovens, mas nenhum deles foi repreendido nessa ocasião. Vizinhos também se lembram de comportamentos estranhos dos garotos, mas ao que tudo indica, seus pais nada fizeram a respeito. Na verdade, eles fariam, mas a favor dos filhos. Aos 17 anos de idade, Igor agrediu um garoto e roubou sua bicicleta, vendendo-a para Victor. A polícia foi acionada e Igor foi encaminhado para a delegacia. Entretanto, possivelmente pela influência de seu pai no governo, o garoto não foi preso. E aqui podemos observar alguns pontos que podem ou não ter influenciado nos crimes de Igor no futuro. O jovem, já problemático, evoluiu seus ataques de animais para seres humanos. E a resposta que teve foi a impunidade. Fosse pelo motivo que fosse, naquele momento, ele pode ter aprendido que conseguiria agredir outra pessoa, sem sofrer as consequências. Não há informações sobre a reação de seus familiares a esse evento, mas ao que tudo indica, nenhuma de suas regalias foi revogada. A família de Victor, por outro lado, tentou impedir que o jovem continuasse tendo contato com Igor, mas infelizmente, aquela amizade já estava consolidada demais e eles não foram capazes de interrompê-la. Os garotos cresceram e conseguiram se graduar. Ao deixar o colégio, Alexander passou por diversos empregos diferentes, a maioria deles em construção civil. Victor passou a estudar metalurgia em meio período, enquanto trabalhava como segurança. Igor permaneceu desempregado, mas ganhou um carro de presente de seus pais. Com esse veículo, ele começou a trabalhar com o serviço de carona. Porém, não demorou até que Igor arrumasse uma forma de utilizar aquele carro para atividades criminosas. Ele então passou a assaltar seus clientes com a ajuda de Victor e Alexander. Agora, analisando essa história, nos parece muito óbvio que o comportamento do trio apenas piorava com o tempo. O que iniciou-se com o assassinato de animais, já havia chegado em sequestro e roubo. E eles não pareciam interessados em parar tão cedo. Completamente tomados por pensamentos terríveis e cercados por impunidade, eles decidiram que era hora de cometer seu primeiro homicídio. Nesse período, Alexander foi preso diversas vezes por assalto à mão armada. Sendo por esse motivo ou não, ele não esteve presente nos próximos ataques realizados por Victor e Igor. Mas para eles, isso não importava. Eles não iriam esperar mais. No dia 25 de junho de 2007, Victor e Igor estavam caminhando, já no final da tarde, à procura de sua primeira vítima. E Ekaterina Ichenko, de 33 anos, era uma mulher e retornava para casa após um encontro de amigos em um apartamento ali perto. Passando pela dupla, ela jamais imaginaria que aqueles homens bem vestidos estivessem para se transformar em cruéis assassinos. Assim que passaram pela mulher, Igor revelou um martelo e acertou com força a cabeça de Ekaterina. O golpe causou um grave ferimento na moça, que foi ao chão e faleceu no local. A dupla de criminosos foi capaz de correr e fugir. O corpo da mulher foi encontrado aproximadamente às 5 horas da manhã pela mãe da vítima que a procurava. Aquele ataque covarde serviu apenas como combustível para que os assassinos procurassem por outra vítima. Aproximadamente uma hora após esse crime, Victor e Igor encontraram Roman Tatarivik, um morador de rua que estava dormindo em um banco não muito longe dali. Esse homem foi brutalmente atacado com golpes de martelo. Com ferimentos extremamente graves e agressivos no rosto, ele ficou irreconhecível. Aqueles ataques demonstravam toda a maldade e perversidade que existia naquela dupla. Assassinando pessoas pelo simples fato de fazê-lo, estava montado o modus operandi de Victor e Igor. Já ao fim da tarde, eles passavam por ruas menos movimentadas, fosse a pé ou de carro. Suas vítimas eram sempre mulheres, crianças ou pessoas em situação de rua. Alvos que não oferecessem risco ou resistência aos criminosos. A vítima era surpreendida, sendo atacada por trás com um martelo. Os golpes eram sempre na altura da cabeça, fazendo com que a pessoa viesse a óbito ou ficasse inconsciente. Esses ataques também eram gravados em vídeos pelos criminosos, como uma espécie de arquivo particular macabro. E a perversidade daquela dupla atropelaria todos os limites possíveis. Em muitos desses casos, Victor e Igor ainda iam até o velório da vítima, misturando-se entre amigos e familiares. Dias depois, em seus túmulos, eles tiravam fotos enquanto humilhavam e desrespeitavam aquelas pessoas. Não há nenhuma demonstração de remorso ou empatia por parte dos criminosos. Nem mesmo presenciar o choro e lamento de familiares por perderem seus entes queridos era algo capaz de trazer alguma consciência à cabeça daqueles criminosos. Exibindo sinais de psicopatia, Victor e Igor continuaram seus ataques. Pelas próximas semanas, a dupla aterrorizou aquela cidade, enquanto a polícia trabalhava para encontrar os responsáveis por aqueles crimes. Alguns itens eram levados pelos criminosos, como celulares, dinheiro e joias, o que dificultou ainda mais a investigação. Fazer parecer latrocínio, ainda que não tenha sido objetivo da dupla, ocultou temporariamente a real motivação por aqueles ataques. Algumas evidências ainda foram recolhidas das cenas dos crimes, como digitais e pegadas. Porém, não haviam suspeitos para realizar comparações. Caso Igor tivesse sido preso após a agressão e roubo daquela bicicleta, talvez suas informações tivessem aparecido em uma comparação com o banco de dados da polícia, o que consequentemente poderia ter evitado mais mortes. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O comportamento dos assassinos não parava de piorar, e agora, alguns corpos eram encontrados com sinais de tortura. Uma chave de fenda parece ter sido adicionada como arma, utilizada não apenas para golpes na região dos olhos, como também para removê-los. Uma das vítimas era uma mulher que estava grávida, e seu ventre foi encontrado aberto com o bebê para fora. Por conta desses ataques extremamente agressivos e cruéis, os criminosos foram chamados pela mídia de os maníacos de Nepropovoski. Haviam evidências o suficiente para colocar mais de um assassino em cada cena do crime, o que levou ao apelido no plural. Ao todo, foram 21 pessoas assassinadas entre 25 de junho e 16 de julho de 2007. Muitos desses ataques aconteceram no mesmo dia, com um espaço de tempo de poucas horas entre um e outro. E o ataque mais conhecido aconteceu no dia 12 de julho de 2007. Diferente das outras gravações, nesse dia, Alexander também estava presente. Aproximadamente às 14 horas e 30 minutos daquele dia, Sergei Yetzenko, de 48 anos, estava a caminho para fazer uma visita para um de seus netos. Mas infelizmente, ele nunca completou essa viagem. Sergei havia descoberto recentemente um câncer em sua garganta, e por conta disso, foi forçado a se aposentar. Ele era um homem extremamente trabalhador, e mesmo durante seu tratamento, procurou emprego informal para ajudar na renda de casa. Casado e pai de dois filhos, Sergei ainda cuidava da própria mãe, que já idosa, precisava de cuidados especiais. Esse homem, que apenas tentava levar a própria vida, aproximou-se de três homens encostados em um carro. Assim que ele passou pelo veículo, Sergei foi atingido na cabeça com um martelo, caindo no chão. Arrastando o homem para o meio do mato, Igor deciferiu inúmeros golpes de martelo no rosto da vítima, levando o homem a óbito. Em determinado momento nessa gravação, Victor filma a si mesmo, colocando o rosto de todos os três no mesmo assassinato. Esse vídeo, mais tarde, ficou conhecido como três caras e um martelo, espalhando-se pela internet em sites voltados a conteúdo violento sem filtro. É um vídeo extremamente perturbador, e eu não aconselho ninguém a procurá-lo. De todos os vídeos, esse foi o único exibido durante o julgamento, e não se sabe como ele chegou à internet. Como isso aconteceu apenas após a prisão dos criminosos, é improvável que o vídeo tenha sido publicado por eles. Escondendo o corpo de sua última vítima, os criminosos roubaram os pertences de Sergei antes de fugirem do local. O seu celular foi desligado aproximadamente às 18 horas daquele dia, dificultando sua localização. A polícia estava desesperada para encontrar aqueles criminosos, e a sorte deles estava para acabar. Com uma grande equipe trabalhando no caso, os especialistas estavam monitorando o celular de Sergei. Seu corpo ainda não havia sido encontrado, mas os agentes já suspeitavam de que ele teria sido outra vítima dos criminosos. Não era fácil realizar uma conexão entre os casos, uma vez que não havia ligação entre as vítimas. Foi quando o aparelho de Sergei apareceu no radar da polícia, dando aos agentes uma localização. Viaturas se deslocaram rapidamente até o local, chegando em uma casa de penhores. O dono daquela loja havia ligado o celular para ver se estava funcionando. Quem tentava vender o aparelho era Victor e Igor. Eles foram presos imediatamente, sem oferecer resistência. Em seus celulares particulares foram encontrados os vídeos e fotos de todos os outros assassinatos. Apontando para o outro homem em uma das gravações, os criminosos deram aos agentes o endereço de Alexander. Ele foi preso em casa, enquanto tentava destruir evidências com celulares e documentos na privada. Toda aquela loucura havia finalmente terminado. Os maníacos em Proprovoski estavam presos. Na delegacia, eles confessaram todos os seus crimes. Alexander, por sua vez, declarou ter participado apenas do assassinato de Sergei, uma versão que foi confirmada por Victor e Igor. Ele também não apareceu em nenhum outro vídeo ou foto encontrados nos celulares dos criminosos. Além do vídeo Três Caras e um Martelo, mais de 300 fotos foram apresentadas como provas contra Victor, Igor e Alexander. Algumas peças de roupa de Victor e Igor também foram levadas pela polícia, retiradas de suas casas, onde os peritos conseguiram encontrar vestígios de sangue compatíveis com algumas das vítimas. Em determinado momento, Victor pediu para que seu advogado fosse afastado do caso, sendo representado pelo próprio pai no tribunal. A namorada de um dos criminosos também conversou com a polícia, dizendo que eles tinham planos que assassinaram ao menos 40 pessoas. Segundo sua declaração, o objetivo dos vídeos seria vendê-los na internet mais tarde, uma motivação que não foi aceita durante o julgamento. Para os envolvidos no caso, estava claro que os criminosos realizaram aqueles ataques para satisfação própria, por mais doente e perverso que isso possa soar. Eles nunca foram oficialmente diagnosticados com psicopatia, então podemos apenas especular que eles exibissem fortes traços desse transtorno, o que não os tornaria menos criminosos ou menos perversos. A defesa de Victor e Igor trabalharam juntas para tentar anular diversas provas. Eles questionaram métodos de interrogatório, coleta de provas, e chegaram a dizer que o vídeo apresentado seria algo editado. Especialistas foram convidados ao julgamento, declarando que não haviam modificações ou edições das imagens. Para a defesa de Alexander, eles usaram o fato de que ele não teria participado de nenhum outro crime, e que para esse exibido, ele teria apenas assistido, visto que nas gravações, Igor é o único que agride a vítima. Toda essa demora no julgamento deixou as famílias das vítimas furiosas, e com razão. No dia 11 de fevereiro de 2009, Victor Saenco foi julgado culpado por 18 homicídios premeditados e roubo, tendo sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Igor Sprunhuk foi julgado culpado por 21 homicídios premeditados e roubo, tendo também sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Alexander Hanza, que não aparece nas gravações ou fotos, agredindo nenhuma das vítimas, foi julgado culpado por roubo, e sentenciado a nove anos de regime fechado. Até o dia de hoje, os familiares de Victor e Igor dizem acreditar na inocência da dupla, apesar de todas as evidências. Até o momento, todas as suas apelações foram negadas. Em 2011, uma dupla na Rússia resolveu copiar os ataques de Victor e Igor. Artyom Anufriev e Nikita Litkin ficaram conhecidos como os maníacos da academia, e usaram um modus operandi bastante semelhante em seus ataques. Durante o interrogatório, eles alegaram terem se inspirado nos maníacos de Nepropovolski. Em abril de 2019, Alexander recebeu sua liberdade. Hoje, ele está casado e é pai de dois filhos. Victor, Igor e Alexander são pessoas terríveis que permitiram que pensamentos perturbados gravassem talvez o mais terrível vídeo já publicado na internet. Para os dois primeiros, Victor e Igor suas ações foram além, tirando a vida de 21 pessoas inocentes que nem ao menos os conhecia. Com ataques extremamente violentos e covardes, eles foram presos aos 19 anos de idade, após destruírem e caçoar de familiares que perderam seus pais, mães, filhos, irmãos e avós. Hoje, aos 35 anos de idade, Victor e Igor encontram-se encarcerados na prisão de Nipro, na Ucrânia, onde devem permanecer pelo resto de suas vidas. ae, filhos, ae, 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 ae. Obrigado.